Pelo amor de satanás, que nem limpa isso aqui direito. Eu vou chamar a Dilma. Eu quero bolsa limpeza. Aproveita pra ela mandar uma bolsa extra pra mim. Volta com a China. Porque eu estou broke. With expensive taste. O Rafa, pegue o emprego de patineta, já que elas não falam de direito. É verdade, né? Pegue mesmo. Tá bom, Renan, chega.